Olá, olá! Muito bem-vindo ao canal Matemático Online e na aula de hoje para trabalharmos aqui o conceito de inequações do segundo grau. Como é que nós vamos analisar estas inequações do segundo grau? Primeiro temos que perceber o que é que é uma inequação do segundo grau. E nós estamos perante uma inequação do segundo grau quando nós temos uma expressão semelhante a esta que aqui está. Ou seja, já não é uma igualdade, para ser uma inequação nós temos aqui uma desigualdade, utilizamos um sinal de maior, podemos também ter um sinal de maior ou igual, um sinal de menor ou um sinal de menor ou igual. Então, se nós tivermos uma desigualdade com um destes sinais e se o nosso coeficiente do x ao quadrado for um valor diferente de zero, nós estamos perante então uma inequação do segundo grau. E como é que nós vamos resolver inequações do segundo grau? A melhor forma será nós conhecermos o comportamento das funções do segundo grau. E para isso vamos considerar então aqui uma função que é o ax quadrado mais o bx mais o c. Então, se nós tivermos uma função f que tem exatamente esta expressão que aqui está, se nós conhecermos esta função, nós com relativa facilidade vamos conseguir responder à inequação do segundo grau. Ou seja, o que é que nós vamos precisar de conhecer? Vamos precisar de saber o sentido da concavidade, a concavidade da minha função do segundo grau e vamos também precisar de conhecer os zeros. Ou seja, se tem zeros ou não e quantos é que são. Se nós tivermos então toda esta informação, nós vamos ter muita facilidade em conhecer os intervalos do domínio onde a minha função f é positiva e onde f é negativa. Relativamente à concavidade Bom, concavidade, como é que nós sabemos a concavidade de uma função f? Para isso basta-nos analisar aqui o coeficiente x quadrado. Se esse valor, ou seja, se o valor do a for um valor positivo eu sei que a concavidade da minha função é voltada para cima e se o valor for negativo a concavidade será voltada para baixo. Está bem? Esta relação aqui da concavidade das funções quadráticas podem também ver o vídeo sobre funções quadráticas que vou deixar também na descrição deste vídeo. Está bem? Só clicar no link e podem também assistir essa aula de funções quadráticas. Relativamente aos zeros desta função como é que nós vamos analisar os zeros? Para isso precisamos de recordar o binómio discriminante. Está bem? O binómio discriminante, no fundo, é aquela expressão que vem na fórmula resolvente dentro da raiz quadrada. Ou seja, b² menos o 4a e o c. Então, sabendo o binómio discriminante, nós sabemos quantos zeros é que tem a minha função deste tipo. Ou seja, se o binómio discriminante for um valor superior a zero isso vai significar que f tem dois zeros. No caso do binómio discriminante ser zero significa que f tem um zero. E no caso do binómio discriminante ser um valor negativo um valor inferior a zero, significa que f não tem zeros. Então, ao recordar toda esta informação, como eu vos disse, vai ser muito mais fácil resolver estas inequações do segundo grau. Vamos ver agora as várias possibilidades que nós temos. Então, considerando a nossa função ax² mais bx mais c em que o a naturalmente será um valor diferente de zero Então, se o valor do a for um valor positivo e o nosso binómio discriminante um valor negativo tal como vimos anteriormente quando ele é negativo significa que a função não tem zeros ou seja, que não toca no eixo do x. Então, quando nós tivermos uma função quadrática deste tipo isso significa que a nossa função no domínio da nossa função ou seja, de menos infinito até mais infinito ela será sempre positiva. Conseguimos ver aqui uma vez que a concavidade é voltada para cima e o binómio discriminante é um valor negativo ou seja, não tem zeros a única possibilidade é a nossa parábola estar aqui representada acima do eixo do x ou seja, a função será sempre positiva. No caso do binómio discriminante ser zero então significa que nós vamos ter um zero vamos indicar aqui esse zero como sendo o x1 então significa que se eu construir aqui uma tabela de sinais da nossa função nós vamos ter aqui o x1 o menos infinito o mais infinito e vamos colocar aqui no x1 o zero uma vez que a imagem é zero e nós conseguimos facilmente entender que antes do zero e depois do zero a nossa função ela vai ser sempre positiva ou seja, acima do eixo do x nós dizemos que é positivo abaixo do eixo do x negativo então naturalmente será sempre também uma função positiva. no caso de o binómio discriminante ser um valor positivo então isso já quer dizer que a nossa função tem dois zeros vamos indicar aqui como sendo o x1 e o x2 então fazendo aqui uma tabela de sinais da nossa função nós vamos ter aqui o x1 o x2 vamos colocar aqui também o menos infinito e o mais infinito ora, se o x1 e o x2 são zeros nós indicamos aqui com um zero o valor da imagem é zero e conseguimos perceber que à esquerda do primeiro zero do x1 a função é positiva está representada acima do eixo do x entre os dois zeros negativa abaixo do eixo do x e à direita do segundo zero volta a ser positiva então teremos a função o sinal da função desta forma também é muito importante nós conhecermos o comportamento das funções quadráticas de ter esta noção dos sinais da função quadrática temos ainda depois mais três situações que é no caso do valor do a do coeficiente x quadrado ser um valor negativo então nessa situação nós teremos no caso do a ser negativo ou seja a concavidade vai ser voltada para baixo e se o binómeno discriminante for também um valor negativo significa que a função não tem zeros ou seja neste caso toda ela vai estar abaixo do eixo do x então estando abaixo do eixo do x significa que a função terá sempre imagens negativas no caso de ter um único zero ou seja no caso do binómio discriminante ser zero então aí temos um zero no x1 e o resto todas as imagens da nossa função vão ser sempre negativas estão sempre abaixo do eixo do x à exceção deste x1 que é o zero da função e no caso do binómeno discriminante ser um valor positivo aí já temos aqui novamente a função com dois zeros vamos representar com o x1 e o x2 e então nesse caso as imagens serão então entre os dois zeros a função está representada acima do eixo do x será positiva e à esquerda do primeiro zero ou à direita do segundo zero a função as imagens são todos são valores negativos então eu vou dizer que até o primeiro zero a função terá um sinal negativo entre os dois zeros um sinal positivo e depois à direita do segundo zero volta a ter um sinal negativo então aqui vimos todas as situações referentes aqui à função deste tipo uma função quadradiquista referente aos sinais e isso vai ser suficiente para nós podermos resolver exercícios de inequações do segundo grau como veremos já de seguida alguns exemplos dois exemplos no primeiro exemplo se nós tivermos então a expressão x quadrado mais x menos 6 maior que zero ora para resolver esta inequação nós vamos considerar como sendo uma função f vamos considerar como sendo f x quadrado mais x menos 6 então vamos conhecer um pouco melhor esta função para saber onde é que vai ser positiva ou igual a zero ou seja para nós sabermos a concavidade basta olhar para o coeficiente do x ao quadrado que neste caso temos aqui o número 1 ora como o número 1 é um valor positivo significa que esta função x quadrado mais x menos 6 terá concavidade voltada para cima agora se eu conhecer quantos zeros se eu souber quantos zeros é que esta função tem eu depois já sei se toca ou não no eixo do x toca uma vez ou duas vezes ou se não toca então para isso nós precisamos de conhecer aqui o valor do binómio discriminante e o binómio discriminante nesta situação será o b ao quadrado ou seja 1 quadrado menos o 4 vezes o valor do a que é 1 isto aqui será o valor do a o 1 este também é o valor 1 é também o valor do b e o nosso c será então este menos 6 então b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o valor do c que é 6 então neste caso vamos obter 1 mais 24 que é 25 ora 25 é um valor superior a 0 então significa que f tem dois zeros ok tem dois zeros então por aqui também já sabemos que a nossa função a sua representação será algo deste género com cavidade voltada para cima e vou ter aqui dois zeros ok para poder responder então esta inequação nós vamos precisar de saber o valor desses zeros então vamos calcular os zeros de f zeros de f para calcular os zeros de f é igualar a função a 0 ou seja no fundo fazer a forma resolvente ora vai ficar menos b mais ou menos a raiz quadrada e o binómio discriminante que já vimos que é 25 ou seja sobre 2a nós vamos então obter o menos 1 menos 5 sobre 2 este será 1 dos zeros que vai dar menos 6 sobre 2 ou seja menos 3 e o outro 0 será o menos 1 mais o número 5 sobre 2 que neste caso vai dar 2 então temos dois zeros o menos 3 e o número 2 ou seja a nossa pergunta aqui neste exercício vamos apagar aqui estes valores então eu quero saber quando é que x ao quadrado mais x menos 6 é um valor superior ou igual a 0 ora onde é que vai ser superior a 0 tudo o que tiver acima do eixo do x ou seja será então esta parte aqui que é positiva e esta parte também é positiva então a resposta será x pertencente a menos infinito até ao 3 e o 3 vou colocar fechado porquê? porque no menos 3 é 0 a função no menos 3 é 0 e eu também quero o 0 porque está aqui maior ou igual e reunido com 2 também fechado até mais infinito está bem? o 2 acaba por também ficar fechado pela mesma razão porque o 2 é um 0 da nossa função ok? então temos aqui a resposta à inequação conhecendo apenas a função também sabendo a concavidade e os zeros vamos ver aqui um outro exemplo então se tivermos esta esta inequação que aqui está a primeira coisa que nós devemos fazer é passar tudo para o mesmo membro ou seja ficando menos x quadrado mais 2x menos 2 superior a 0 ou seja eu quero saber quando é que esta expressão é superior a 0 então vamos considerar uma função vou agora atribuir aqui outro nome vamos considerar g de x como sendo menos x quadrado mais 2x menos 2 e vamos analisar esta função ora olhando para o coeficiente do x ao quadrado que neste caso é o menos 1 ou seja um valor menor que 0 então isto já nos permite concluir que a concavidade é voltada para baixo e agora vamos ver então a quantidade de zeros que esta função tem como analisando o binómio discriminante será então b quadrado ou seja 2 ao quadrado menos 4 vezes o a que neste caso é o menos 1 vezes o c que é menos 2 e daqui vai sair o valor 4 menos 8 e 4 menos 8 dá um valor negativo dá menos 4 significa significa que g não tem zeros então desta forma já temos uma noção como é que é a representação da nossa função ou seja temos aqui o eixo do x a concavidade é voltada para baixo e não tem zeros então a única hipótese é a função estar toda abaixo do eixo do x ou seja a pergunta é quando é que o menos x quadrado mais 2x menos 2 é superior a 0 e a resposta será que nunca vai ser impossível impossível isto acontecer ou seja será um conjunto vazio conjunto solução da minha inequação será um conjunto vazio nunca vai acontecer porque eu sei que para todo o x pertencente ao domínio da minha função g eu sei que g de x vai ser sempre vai ter sempre imagens negativas está bem aqui se quiserem em vez de colocar g de x também podemos dizer que é para todo o x pertencente aos números reais uma vez que o domínio são todos os números reais espero que tenham conseguido entender estas inequações do segundo grau para isso basta conhecer bem o comportamento das funções do segundo grau as funções quadráticas conhecer os eros binómios discriminantes e as concavidades está bem continuem a assistir aos vídeos não se esqueçam de subscrever o canal e assinar o sininho para ver todas as duas notas e aí o